O que você vai precisar é de algumas ferramentas. Uma chave Philips, do tamanho pequeno, e uma bateria selada de 12V, 7Ah, tipo VRLA. Comece localizando e removendo os parafusos de fixação da tampa. Existem dois de um dos lados e mais dois do outro lado. Agora, notará que existe uma pequena trava. Que eu estou apontando, que ela deve ser pressionada. E aí a tampa sai pra cima. Para remover a bateria, desconecte os cabos que eu estou apontando e preste atenção qual está ligado em qual terminal da bateria. Finalmente, a bateria é mantida em seu lugar por uma trava. Ela deve ser pressionada ao mesmo tempo em que a bateria é empurrada para fora. Isso pode dar um pouco de trabalho. Cuidado com os cabos de controle que estão na parte superior. Confira mais uma vez se o modelo da bateria remover. removida, é o mesmo da bateria nova que comprou. Agora passamos a instalação da nova bateria, remova os protetores dos terminais, a bateria deve ser inserida na mesma orientação e deve ser mantida em seu lugar pela trava que pressionamos para remover a antiga, pronto, agora reconectamos os cabos, preste atenção a polaridade, recolocando a tampa ela desliza para baixo, cuidado para não prender os cabos, verifique se a trava plástica está no lugar e depois recoloque os parafusos de fixação. Então, vamos lá. Agora é só ligar e testar, o no-break precisa ser condicionado a nova bateria, a bateria instalada está carregada, mas mesmo assim o no-break não liga. Para tal, basta ligar o no-break na tomada e aguardar alguns minutos. A luz amarela indica que a bateria está carregando. Ao ligar o no-break, a luz verde indica que está tudo em ordem. Se o no-break for removido da tomada, o no-break será acionado. A luz vermelha indica que estamos funcionando com a energia da bateria. É isso, está substituída a bateria do no-break APC BQ PS600. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.